Meu deus, Inno! Tu não aprende, Inno! Desde quando... Tu é muito burro, Drago! Tu não aprende! Vai tomar seu burro! Agora é o seu teste. O que a gente passou, vamos ver o que dá certo. O Aqua tá bonito. Tem que aprender. Bora, Inno. Bora nós dois. Dois contra dois. Vou botar séries pequenas. Três contra três. E três vitórias só. Pra gente ir passando a estratégia logo. Pronto. Como vocês dois estão sozinhos aí. Dois sozinhos. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês tem que cobrir obrigatoriamente os lados. Cada um cobre um lado, tá ligado? Se não, não dá certo. Como vocês estão em dupla aí. Vocês vão puxar em dupla. Uhum. É uma merda melhor fazer, né? É. E vocês são tão fáceis de prever. Que deveria dar pena, né? Sabia que vocês vão gastar a granada todinha ali. Veja. Eu tô numa posição diferente. Porque eu tô sozinho. Eu preciso subir dois lados, tá ligado? Inno. Eles estão vindo aqui. Eu já encontrei um aqui. Então quer dizer que o outro tá aqui. Passou aí. Tá com pouco light. Joga a granada. Boa. Entendeu o que? Desci. Uma posição pra cobrir um lado que eu não posso cobrir. Uhum. É desvantajoso? É, tá ligado? Mas... É o jeito. Tá de dupla. Tá ligado. Vocês podem tá ligado. Trabalhar junto ou atrapalhar, tá ligado? Você sabe onde é. Vai, vem não, pô. Caralho, moleque. Não acerta nada. Inno, caralho. Tu tá... Tu tá ruxando... Tu tá ruxando muito... Muito sozinho aí, caralho. Vai, 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 vai. É isso. Tá aqui, live. Eu falei pra você que você não ia plantar essa porra. Eu falei pra você. Já tem a porra do negócio. Eu pensei que já tava coberto ali. Eu falei. Não dá pra plantar na A. Se por acaso não tiver protegido ali. Ixi. Pera aí, live. Pra ir pra lá. Vem, vem. Vem, vem. Meu Deus do céu. Não, agora já era. Fiquei de longe. Fiquei de longe, burrinho. Não, burrinho. Fiquei de longe. Do jeito que eu ensinei de longe daquele jeito, bugando pra ele não plantar. Era pra tu ter feito isso. Agora plantou. Você vai se fuder pra desplantar agora. Flyb, protege de que ali. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Inu, ele vai salvar! Vai, Inu, escadarito, escadarito. Tenta escadarito, vamos te dar isso. A sua clara é meio idiota. Mas... Eu avisei, velho. A bomba foi difusada. Uau, nós somos vitórios! E na próxima vez, tu bota na cabeça. Quando tiver vazado aqui lá, tu vai assumir aquela posição que eu te falei que dá pra matar o cara de boa, né? Ele não ia plantar nunca ali a bomba. Ele ia ter que correr atrás de tudo. Correndo o risco de se fuder. Entendeu? Vai dar pra sua posição, ó. Quer dizer, lá. Ó, e agora tá 3x2, o Alckmin dá pra esse time aí, ó. Igual que nós não ganhamos, ó. Tá aqui comigo. Tá aqui com o capeta agora. Felicidades, nós somos os ganhadores! Não era pra ter entrado não, Alckmin. Ah, esse curso vai logar ainda, vamos logar então. É, vamos lá, vamos passar as estratégias que eu ensinei pra vocês. Vocês, você tem que me botar na cabeça, que vocês tem que ser esperto. O importante é não deixar plantar. Olá, então. Go, 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 go! Como você tá sozinho, você... Nossa, como você tá sozinho, muito difícil. Vem comigo aqui. Segura. Viu os dois já? Ah, tá os dois aqui, mas... Passaram aqui. Obrigado, mano. Você é um cara muito foda. Você tá aqui comigo ali, ó. É, porque você é um cara muito esperto, mano. Você só... Eu... Você disse o Magnum. Você só disse o Magnum. Eu disse, tá aqui. Tá aqui tá os dois, mano. Tá um, tá os dois. Agora. Tá sim. É, tem que ser um cara também que eles têm, é o Homem. Isso é um please. Tem que ser mais perto, tem que ser mais perto. Live, cobre aquela posição que você estava. Fica bugando ali, ó. Não, Inno, você não vai fazer a mesma meta que você fez antes não. Você tem que fazer isso aqui antes. Pronto, agora a gente vai. Oh, meu Deus, ele fica trocando tiro ainda ali. Tá, ou não. Desce, 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 desce. Foco life, segura. Vou pro azul, então, sem liga. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, burro, meu Deus do céu. Depois de meia hora tu entendeu. Depois de meia hora tu entendeu eu indo embora ali, não foi? Tem que parar ali, eu acho. Não, óbvio. Não, Inno, tu não trabalha bem a equipe não. Tu tem que ser mais esperto. Tu tem que entender. Tu tem que entender que tu tem que distrair de um lado. Destrai. Destrai. Depois que tu tá trocando tiro, tu é merda de um lado. Destrai de um lado. Destrai, destrai de um lado. Aqui, morreu aqui. Vem, vem, vem. Tá mazuca. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, Inno. Tu não aprende, Inno. Desde quando... Tu é muito burro, Drago. Tu não aprende, burro. Tu não aprende, burro. Tu não aprende não, burro. Tu não aprende não, burro. Tu não sabe trabalhar não, pai. Tu é muito idiota, burro. Tu só sabe fazer seu jogo. Deixa de ser burro, carai. Devear com tu é horrível. Deixa de ser burro. Tu é DMM, porra. Tu é DMM, carai. Deixa de ser burro, idiota. Entra no jogo pra eu te mostrar o que tu devia ter feito desde o começo. Desde o começo. Quando eu te falei, tô aqui, tá aqui. Enquanto tiver o time, eu jogo. Não, se você não for olhar, eu não chamo você pra jogar então, não. Não chamo você pra jogar, não. Se você não quiser aprender agora, eu não vou chamar você, não. Porque você tá fazendo burrice. Eu vou lhe mostrar burrice que você tá fazendo. Vai passear no meio do mapa, depois que morre. Aqui, porra. Vai se fuder, já. Você é burro. Você é burro. Você simplesmente me botou na cabeça. Que você tem que... Pra cobrir o cara, tem que cobrir ele do ladinho. Idiota do caralho. Tu devia ter pegado pela parte da grade. Burro do caralho. Ele sempre vai pro meio ali, ó. Ele vai correndo pelo meio. Que nem uma raparinha doida do caralho. Em vez de fazer o que eu falei. Que é pegar de longe. Ficar matando os caras de longe. E aí, toda vez que eu morria. Aí eu vi na tela dele. Ele tava lá. Chegando pra perto de mim lá. Ainda eu morri. Que o caralho. Que bicho doente, velho. Maio, vem cá. Fica lá na B. Eu tava respondendo o Facebook. Fica na B. Fica na B. Fica na B. B. Olha pra mim. Quando eu tiver comandado. Pera B. Todo mundo voltou. Tô aqui no B. Tipo, faz de conta. Tá precisando de ajuda. Olha pra mim. Olha o que eu tô indo. Tá. Olha o que eu fiz. Tá entendendo? Ah tá. Entendi. Ah tá. Entendeu? Dá pra proteger. Fazinho velho. Fazinho. Mata fácil. Todo mundo aqui. Entendeu? É isso aqui que ele tem que fazer. É isso aqui. E ele tá rindo lá por dentro. Eu só rindo da cara dele. Meu Deus. Burro. Ele faz isso aqui ó. Puxando aqui. Deu um caralho aqui ó. Desesperado. Bora. Vamos se matar aqui. A gente vai jogar sério. Olha a cansação aqui. Olha o cara morrendo. Vai. Joga sério aí. Vamos treinar um pouquinho. Faz. E aqui ó. Mago. Tem uma estratégia aqui. Eu já expliquei pra vocês. Vocês não entenderam direito. Toda vez que você quiser rushar pra A. Você primeiro tem que fazer isso aqui ó. É obrigatório ó. Pra checar onde é que os cara tão. Viu onde é que os cara tá. Tá ligado? O GG. Entendeu? Bora. É GG agora. Tá ligado? Tá ligado? Aí vem pra cá. Porque os cara já pensa que ele tá indo pra lá. Tá ligado? Tá aqui. Tá aqui. Olha aí. Tá ligado. Não. 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 Ainda bem que a gente vai usar o PS lá. Porque o RC é muito cuidado. O RC é uma bosta. Eu dei a corneada no Alco. O Alca não levou a corneada e ainda me matou. Compre lá. Compre lá. Compre lá. Quando precisar de ajuda vocês já sabem como que faz. Beleza. Pô velho. Tem que vir lá. Não caralho. Um lado. Cada um fica um lado. Tá aí ó c ca. Passou a bomba. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Comence o Harry. Comence o Harry. Comence o Harry. Atrás de você ali ó Uhum, já vi Cai Deu, deu Boa, vamos jogar sério agora Passa o Alka pra cá, vai pra lá, Max Pera aí Passa esse pobre coitado pra cá Porque ele precisa de mais dicas Porque esse miserável ele tá fazendo muita merda ainda Alka, quando tu for ver o cara lá ali Tu tem que correr pra coronhar, pô Não é correr pra tipo Atirar sobre cobertura não Que foi burrice aquilo ali Tu tem que coronhar porque a probabilidade de sobreviver é maior Se tu coronha, tá ligado Tem mais chances de sobreviver Principalmente se tu coronhar Se ele atirar em turra, às vezes buga E mata ele, mas não mata tu Vem lá, vem lá, vem lá Ele aprendeu já Já sabe onde ficar Em vez de se aprende com o erro do end Quando eu precisar de cobertura Você sabe o que que tu faz, né? Ou vou precisar desenhar de novo É, eu ganhei a granada aqui Mas eu acho que não é não Só pra chamar atenção Sempre é assim, galera Chama atenção de um lado e vai pro outro, tá ligado? Quando vê que o outro lado já entendeu que você só chama atenção Não sei Se volta Quem é próximo? O Magno tá aí, mas não abandono a posição não Não vale a pena abandonar a posição não Deixa ele vir Olha Isso é um filho da puta, velho Olha ele arrodeando Olha ele Olha ele Meu Deus Algo que eu digo pro cara que você dá ban, tá ligado? Não deixou mais voltar pra sala não Morreu Morreu Eu acho lindo essas coisas, velho Coisa marinha do mundo A bomba foi plantada Um minuto mais no jogo Tá aqui, páreo Tá vendo a coronha Foda-se Lógico, eu tô com a bomba protegendo Viu o que eu fiz, Algo? Não tem que fazer isso, né? Ficar arrugando ali pelo bem, não Nunca Você tem que usar a vantagem desse lado aí Porque ele vai plantar bugado Na hora que você ver que ele vai plantar Se pra cá você ver que ele vai plantar na parte do ar Você tem que vir pra aquele lado, vila aí Não Salve-o pelo... Meu Deus do céu Vem pra aqui, ó Não, pô Tu vai por dentro Tu vai por dentro, né? Tu não consegue Meu Deus do céu Alca Vou te explicar pela última vez Quando um quiser plantar na B Obrigatoriamente um tem que ir pelo meio O cara que vai por fora Ele tem a obrigação de apenas atrapalhar a vida Tá ligado? Aí o cara que vem aí ruxa E eu vou tentar matar os caras Desceu Tá na escadaria Desceu, tá na escadaria Ó, você tá aí no... Ó, o lado Não, pô O que que tu tá fazendo aí no meio? Vem pra cá Sericórdia Velho Meu Deus Não tinha que sair daí velho Eu tô aqui cobrindo aqui, ó Tá aqui comigo, ó Tá aqui comigo, ó Ah velho, porra do Conexão filho da puta velho. Não foi nada de Lex não. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada, você conseguiu sobreviver na minha frente e eu... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, vamos ver se ele é assim. Se ele fizer a mesma coisa que ele fez, eu juro a vocês que ele fez a mesma coisa. Tá aqui, esquece galera, valeu. Obrigado por tentar entender o treinamento, mas gente burra não entende mesmo não, valeu.